A turma que usa Minerva pó é muito especial, é a turma de quem é muito exigente com a limpeza das roupas e também gosta muito de economia. A fórmula do Minerva pó penetra mais fundo nos tecidos e tira mais a sujeira. Eu sei que existem outras marcas que custam a mesma coisa, mas eu fico com Minerva porque faço questão dessa limpeza. Minerva pó, mais limpeza ainda, pelo mesmo preço justo.